Salve, salve galerinha da família Itabu Nascente, começando mais um vídeo top pra vocês e desse vocês gostam bastante Tô na correria aqui pra procurar minha chave, minha carteira e o capacete tá ali, falta máscara Porque vamos invadir o aniversário de mais um inscrito Acho que 2018 a gente só fez 3 vezes, mas não gravamos por causa que não tá podendo aglomeração Cês tão ligado aí com essa pandemia, né? Então, acompanha o videozão aí que hoje a gente vai invadir o aniversário de um inscrito que nunca mais teve E vocês gostam bastante, beleza? Achei! Vamos lá, encontrar a galera, vamos ver se a gente acha umas 5 motinhas aí pra chegar daquele jeito Fazendo aquela zoada e o inscrito ficar louco da vida Será que ele vai gostar dessa surpresa? Cansei, tô ficando velho A mãe dele contratou... Contratou não, porque a gente não cobra, mas a gente vai de graça pra vocês que não sabem, beleza? A gente só quer ver a felicidade dos fãs, do inscrito Vai ver a gente chegar naquele modelão Então, vamos nos encontrar com a mãe dele, porque ele não sabe E, como legal, deixar de falar, acelerar, porque é longe É quase uma cidade do lado aqui É o bairro mais longe de Itabuma Então, acho que cê aí já pegou a noção do que vai rolar, né? Porque cês querem ver a bagacilha Então, vamos juntar com a galera pra entrar de aniversário desse inscrito Vamos com nós! E é assim que começamos mais um vídeo da família Itabuna City Então, né? A gente invadiu a aniversário de um inscrito Mas, no caminho, a gente acha essas coisas aqui, ó Aí a gente para pra gravar pra vocês Eu passei... Oxi! Que porra que ele foi ali, ó Meu Deus! O cara saiu fora lá O cara saiu fora! Não teve nada, cara Como ele saiu ali, eu não sei, família Como ele saiu ali, eu não sei, ó Se liga É, né? O que é, dude? Miserável É, né? O foco do vídeo não é esse? Bora lá Já vamos levar a animação É um calor aqui E como família, vai qualquer lugar pra agradar nossos inscritos, beleza? Somos milhãozinho Gabriela Agora é só achar o lugar que a voz é muito bem, porque eu tô na porta Vamos lá, vamos procurar Chegamos aqui no local da festa, vamos sentar aqui onde já sabe que tá chegando Quer essa surpresa, mas eu creio que vai ter surpresa ali, vai ver logo as motos ali, vai manjar, né? Mas vamos lá E aí, menino, vem um salve aí Trajadão Ele ia ver logo as motos Já tá vindo rindo Já tá vindo rindo, ó lá, desconfiar, cadê os caras, cadê ele? Banheirinho dá até pra comer aqui dentro Olha lá, ele foi lá as motos, ó lá, ó Já ganhou a motos, só aceitou andou lá, né? Caras, nonsense O que é isso? Parabéns! 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 Quanto? Quentos? Quinze? Doze! Pega! Manda um salve aí para a galera! Eu acho que ele está com vergonha! Ele está desorientado! Ele está desorientado! Ele está desorientado! Vamos lá irmão! Olha o seu primo! Você está descomendando! Adel! Você está descomendando! Não! Vai fazer ele parar aqui! Vai com gosto! Vai com gosto! Vai! 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 Desculpa! Não! Desculpa! 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 É! É melhor! Fica bom quando a gente acha as pérola assim! É bom! É bom! É bom! Ficou ótimo! Agora o aniversário! Eita! Fua! Show! Pode montar! Pode montar! Monta aí! Monta aí para montar! Ela cai com alguém para fazer o test drive! Desculpa! Desculpa! Ei! Porra! Pera aí! Pera aí! Vai! 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 Eita! Vai! Vai! Segura! 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 Vai! 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 Para trás! Ela será! Arrumou dois de vez e casou! O aniversário ficou ótimo família! O melhor vídeo! Casou ele! Me fale agora! Preto é potente ou não é? Não é potente! Arrumei até uma novinha! Dá um salve! Dá um salve! Aí sim! Me salve! O melhor aniversário de todos foi esse família! Então família! Esse foi mais um vídeo para vocês! O Pereira está chegando ali! Duende Verde! Arranjou uma esposa aqui! E foi um dos melhores invasões de aniversário de inscritos que já teve! E é isso aí! Espero que tenham gostado! Até o próximo vídeo! Vamos bater o rock agora! Falou! Que bagulho! Tchau galera! Tchau galera! Tchau galera! Tchau galera! Tchau!